A fangame mais polêmica do Sonic Eggman hate furro Sonic depois consegue salvar o Tails que tava preso E chega contra o Dr. Eggman numa máquina giratória gigante Que está com as 7 esmeraldas do caos Quando o Sonic vence, Dr. Eggman usa as esmeraldas do caos pra ficar mais forte Virando aqui o Super Dr. Eggman Então o Tails hackeia a máquina do Dr. Eggman E foge com o Sonic Porém, Dr. Eggman tá poderoso demais Destruindo tudo Sonic começa a fugir, cara, com o Tails ferido Dr. Eggman tá com o poder de semideus agora Só que como é um poder das esmeraldas do caos Nada dura pra sempre Então o Dr. Eggman acaba perdendo seu poder E o Sonic tem os emocionados Comemoram De um jeito diferente E o jogo acaba por aqui E é por isso que essa é